Mensagem para um dia melhor Você já percebeu que quando a gente se apega demais a alguma coisa, sempre vem problema? Sabe, todas as nossas misérias e sofrimentos não são nada mais do que apego. Mania que a gente tem de se apegar em tudo, sendo que daqui nada se leva, né? Muitos dos problemas da vida são causados pelo apego. Ficamos com raiva, preocupados, tornamos-nos ávidos, fazendo queixas infundadas e temos todos os tipos de complexos. Todas essas causas de infidelidade, tensão, teimosia, tristeza são devidas ao apego. Se você tem algum problema ou preocupação, examine a si mesmo e você vai descobrir que a causa é o apego. Puxa vida! Nós estamos apegados a coisas que serão levadas pelos outros no momento da nossa morte ou mesmo antes, talvez. Você pode estar muito apegado a dinheiro, mas você pode ir à falência amanhã. Você pode estar muito apegado ao seu poder, à posição, mas eles são como bolhas de sabão. Hoje eles estão aqui, amanhã, de repente não deixarão nem traços. Todas as nossas posições, todos os nossos poderes, nosso dinheiro, nosso prestígio, respeitabilidade também, os nossos bens, tudo isso é como bolhas de sabão. Está aí contigo e num piscar de olhos, puf, acabou, já era. Não fique apegado a bolhas de sabão, senão você estará numa contínua miséria e agonia. Essas bolhas que a gente fala aqui, como uma metáfora, bolhas de sabão, não se importam por você estar apegado a elas. Elas continuam estourando e desaparecendo no ar e deixando você para trás. E quando você fica para trás, quando as coisas desaparecem, o coração fica ferido, como um fracasso arranhando a garganta, com uma profunda destruição do seu ego. Elas te deixam triste, amargo, irritado, frustrado, frustrada. Elas transformam sua vida no inferno. Compreender que a vida é feita da mesma matéria que os sonhos é a essência do carinho. Desapegue-se, viva o mundo, mas não seja do mundo. Viva no mundo, mas não permita que o mundo viva dentro de você. Lembre-se que todo apego em demasia é como um belo sonho, porque tudo está mudando e desaparecendo a todo instante. Sonhos acabam, você acorda, o sonho termina. Não se agarre a nada. Agarrar-se é a causa de sermos inconscientes. Se você começar a se desprender de todas as coisas que te fazem mal, uma tremenda liberação de energia estará acontecendo dentro de você. A energia que estava envolvida no apego às coisas, trará um novo amanhecer ao seu ser, uma nova luz, uma nova compreensão de tudo, um tremendo descarregar. Nenhuma, nenhuma possibilidade para a miséria, a agonia ou angústia você estará abrindo o campo. Ao contrário, quando todas essas coisas desaparecem, você irá se encontrar sereno, calmo, tranquilo, numa alegria sutil para viver o melhor que a vida lhe oferece a cada novo amanhecer. Então, haverá um sorriso espontâneo no seu rosto, uma sensação de liberdade, de libertação. A partir do momento que você desapega das coisas do mundo, você será capaz de ver como as pessoas estão apegadas a coisas triviais. E quanto elas estão sofrendo por isso. E você vai acabar rindo de si mesmo, porque você também estava no mesmo barco antes. Então, viva, desprenda-se, desapegue de coisas que não agregam nada na sua vida. Livre-se também de pessoas que não te levam a nada. Tente entender que se apegar é o contra-fluxo natural das coisas. Só traz dor e sofrimento. O desapego é a melhor maneira de viver bem e livre, sem se preocupar com o fim. O desapego, segundo Osho, é certamente a essência do caminho. Pense nisso, viu? E seja feliz. Pense nisso e viva melhor. Bom dia pra você. Que seja uma quarta-feira abençoada. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos. Enche o seu coração.